que é um jogador bastante diferente daquilo que eu tinha visto mesmo em Casa Pia e nos clubes onde ele passou que me parece um Romário Baró antes de ter a lesão que o afetou naquele início da época que o Porto vai à lousa e faz um jogaço e o Romário Baró estava nesse 11 parece-me que o Romário Baró está mais perto de chegar a essa condição e creio que o Romário Baró na minha opinião poderá ser um jogador muito útil não só para jogar no corredor central como também a fazer o papel de Otávio parece-me que dá garantias à equipa do Sérgio Conceição até porque me parece que o Franco e outros jogadores parecem estar mais curtinhos a não ser que o PP avance para a posição de extremo mais à direita na componente ofensiva portanto Baró parece-me em condições na minha ótica bastante superiores à... a...